Então, pessoal, estamos iniciando aqui, né, já com os nossos convidados em cena agora, o nosso programa É10, todas as quintas-feiras, aqui no seu vídeo, pela Rede Brasil de Televisão. E eu tô tendo a honra de receber uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que ela sempre faz, que é a Fátima Souza. Fátima Souza foi a primeira pessoa, a primeira mulher a falar sobre o crime organizado no Brasil. Isso, sei lá, há quase 20 anos, um negócio parecido, né? É isso mesmo. Como vai, Fátima? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom? Muito bom estar aqui. Bom, o prazer é todo nosso, ficamos orgulhosos de você aqui. E como é que foi essa história de você levar, quer dizer, levar ao conhecimento do público uma coisa que a gente imaginava, mas ninguém sabia ao certo como é que era e qual era a extensão, né? Como é que foi isso? Uma coisa que ficava escondidinha, né? Escondidinha, aliás, como tudo nesse país, né? É, alguns queriam esconder e tal. É, aquela hipocrisia, né? Eu sou uma das primeiras repórteres policiais do Brasil, né? Do Brasil. É, acho que eu, a Isabela Assunção, somos as que primeiro começaram, porque havia um certo preconceito de mulher fazer polícia, aquela coisa. Eu tenho 33 anos de carreira, então há 33 anos atrás, uá, mulher fazendo polícia, né? Mas eu batalhei e consegui, sou teimosa, fui lá e consegui. Fez muito bem. E fui a primeira repórter a denunciar a existência do PCC. Do PCC. Da facção criminosa. Isso foi na Band. Trabalhava na Band na época. E aí, quer dizer, quando você fez isso, veio aquela onda de, bom, só podia ser uma mulher pra falar uma barbaridade dessa ou todo mundo... Pô, Odessa, eu fico da bobagem. É, eu imagino, né? Inclusive de colegas de profissão, de outras emissoras e tal, um deles me disse assim, ah, o que você não faz pra ganhar ibope? O que é isso? É, quase dei na cara do cara, mas eu falei, não, tudo bem, o tempo vai responder pra você, né? E muita gente, logicamente o pessoal do Poder se apressou a dizer que não era verdade, que era mentira. E o tempo acabou mostrando que era uma... Era tudo aquilo e um pouco mais. Era e é uma verdade, né? É isso aí. Fátima, a gente tá com muito orgulho de ter você aqui hoje. Eu também, obrigada. Até prestando uma homenagem aí ao dia do repórter, que foi anteontem, né? E a gente tá muito satisfeito de tê-la aqui. Mas eu quero falar com um amigo, que como eu disse pra vocês, eu entrevistei a primeira vez, num programa de televisão da TV Record, que era comandado pelo Blota Júnior, onde repórteres entrevistavam pessoas famosas, ele era apenas o nome mais famoso do Brasil, né? Isso, eu acho que tá fazendo uns 49 anos, qualquer coisa parecida. Mas a memória dele é melhor que a minha, então eu vou perguntar. Juca Chaves, você lembra? A marchinha de carnaval do Juca Chaves, morre um ladrão e nasce em dois. Se eu me lembro... Claro que me lembro. Eu estou com setenta e... Ah, o microfone. Pronto, ele esqueceu apenas o microfone. Eu tô bem. Mas... Vamos lá. Eu tô com setenta e sete. Setenta e sete. Só não nasce rabo. Nasce tudo, você pode imaginar. Mas eu tenho 60 anos de prostituição artística já. Sim. 60 anos, completando agora. De carreira, que eu considero a carreira profissional. Até então eu era amador, eu cantava no clube Pinheiros, tocava minhas modinhas de amor, minhas tácticas. E televisão comecei também cedo. Faz mais ou menos isso que você me entrevistou na Record. E... Mas eu tenho mais tempo. Eu comecei com a TV Tupi. Sim. Você começou em cinquenta e nove. Almoço quase extremo. Eu sou de cinquenta... Comecei em cinquenta e dois, cinquenta e três. Sim, mas eu tô dizendo... Quando você estourou com... Por quem sonha Ana Maria, presidente do Poça Nova, pro Juscelino... Cinquenta e oito. Hein? No ano cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Sessenta. Comecinho. Eu tava construindo Brasília, né? Eu tava começando a construir Brasília. Porque eu fiz a música Presidente de Boça Nova. Sim, exatamente. É cinquenta e oito. Que era em homenagem ao Juscelino Kubitschek. Puxa vida. Foi um escândalo na época, porque foi a primeira sátira política cantada no Brasil. Foi a primeira vez que se esculachou publicamente um presidente da república. É, mas aí acabou o bom. E ainda com musicalidade no fundo. É, com o ritmo de samba. Mas foi muito gostoso aquele tempo. E eu fiz pra ele, Juscelino Kubitschek, muitas sátiras políticas. Inclusive da mudança de destino. Sim. Que o Brasil queria mudar a capital pra Bananal na época. Vou mudar o meu destino, mudando de capital. Vi o Juscelino, também vou pra Bananal. Vou pedir ao presidente pra pedir ao conselheiro. Pedir pro Israel Pinheiro um cartório de presente. Então você, eu fazia a sátira de tudo que acontecia. E as coisas foram assim. Aí fiquei na carreira no Brasil até nos anos 63, antes de orar a Revolução. Eu fui orientado, até uma história muito gozada. O Manuel da Nóbrega era amigo do meu pai. De maçonaria. E a vez, tira o teu filho do Brasil, porque ele vai ser preso pela marinha. Por causa da música, o Brasil já vai à guerra. Comprou um porta-aviões. Um viva pra Inglaterra. De 82 bilhões. Ah, mas que ladrões. Fora lá. O Brasil vai à guerra. Então eu me mandei. Não ia esperar me colocarem pra fora. Eu me mandei pra morar em Portugal. Mas um mês antes de orar a Revolução. Eu já tava lá em Portugal fazendo sucesso. Aliás, o meu momento mais bonito da vida é onde eu cantei em Coimbra. Os estudantes de Coimbra jogaram a capa preta ao chão pra que eu passasse por cima. Eu digo, vai sujar. Não, professor. É pra sujar. É uma honra receber o Ministério da Liberdade. Olha. Eu não sou o Ministério da Liberdade. Não, mas será. Aqui em Portugal. Eles queriam fazer de mim um esteio pra fazer a liberdade tão sonhada em Portugal. Aí a carreira foi fácil. Fiquei um ano em Portugal. Aí fui mandado embora de Portugal porque eu fiz uma piada. Eu lembro. A piada, lembra? A piada que ficou famosa. Os dois jumentos. Não. Uma piada que os estudantes de Coimbra me contaram. Eu achei genial. Lá tinha o presidente da república, chamava Almirante Américo Tomás. Havia o ditador Salazar, né? E o primeiro ministro, que era o Almirante. Um cara simpático até. E o Almirante Américo Tomás tinha duas filhas muito feias. Elas eram chamadas canhões da armada. E disse que um dia o namorado da mais velha chegou pra ela e falou assim, aí que planta é esta? Ela disse, vinha virgens. Ele disse, vinha de vais. E eu tinha a piada boba. Mas que a PIDE, a Polícia Internacional do Estado, me apoiando, eu estava na rua com Raul Sonado, que era o meu grande amigo, me prenderam e botaram no navio. Do navio fui parar na Inglaterra sem saber o que eu estava fazendo lá. Eu me perguntando que língua se fala na Inglaterra, país novo. O pessoal andava do lado esquerdo, né? Esquisitíssimo. Eles que estão certos. O trânsito seria certo. Quando o brasileiro vai pra lá, vai lá, acho que está tudo errado. Nós é que estamos errados. Mas aí o... Me contaram uma história da Inglaterra, muito gozada. Que o pai, você vê como o brasileiro preocupa-se com a educação do filho hoje. Vai mandar pra fora, né? E mandou o filho pra Inglaterra. Chega um pouco mais perto. E chegou na Inglaterra, o filho... O pai ligou, como é que está a vida aí na Inglaterra, meu filho? Ah, pai, tá legal. A mesada está dando? Tá, pai. É um país maravilhoso. Tudo limpinho, tudo mais. O povo simpático. A rainha passou por mim, fez assim com a mão. Eu fiz assim pra rainha. Bares maravilhosos, gente maravilhosa. Bom, isso... Vamos ao que interessa. Como está o teu inglês? Olha, num momento, no chuveiro, tomando banho. Esse é o Juca Chaves. Bom, mas resolvido o problema da educação agora, O que eu fiz, então, naquele período? Fui pra Portugal, fiquei o ano, Fui mandado embora por causa da piada do português, E fui morar na Itália. Lá eu fui pra ficar três dias. Já estava planificado. Mas não te deixaram embora? Não, eu gostei. Em dois meses já estava na televisão, na Rai, Com um programa só meu. Quindy Timinutti com Diucas, ou Luca Chaves. E começou a fazer sucesso lá. Tudo que eu cantava em português, Cantava em italiano. Em italiano. E estourou com a música, O naso meu, o nariz. Ai meu, o naso, o naso meu. E quando eu cantei, Questelavita, cosicidite, Sono un cornuto, maçonofilite. Isso na Itália, Suou com um beijo na boca. Aí eu andava na rua assim, Maestro, sono un cornuto de maçonofilite. Aí todo mundo lia bravo, Bravo porque é em mim, não é em você. Muito bom o negócio. Italiano me dei bem em Roma, Fiquei cinco anos e meio. É, a gente sabe que na Itália Você não conseguia sair. Mas eu adorei, Foi o meu paraíso da vida. Maravilha, maravilha. Sempre Roma. Sou romano. Sim. E é meu país amante. Maravilha. Quando você falou o negócio lá De Portugal, Eu pensei que fosse um outro negócio Que já já, Ao qual já já, Uma travessura sua, Que se contou, Se comentou muito no Brasil, Que já já, Eu vou tentar relembrar. Mas quero registrar aqui também, Nós estamos com mais uma jornalista, Afinal de contas, Ninguém é perfeito, Então estamos com mais uma jornalista aqui. Para meu orgulho, Estamos recebendo a Débora Vilauba, Que está aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, querida. E você, Apesar de formada em publicidade e propaganda, Você enveredou pelo perigoso terreno do jornalismo. Foi. Por quê? Com o meu destino. Alguma espécie de masoquismo, Alguma coisa assim. Praga. Uma consequência. Uma praga. É. Praga de mãe. Não, não foi. Muita gente na época de faculdade, Na época que eu fiz, Não era o curso direto, Era a comunicação social. E aí muita gente, Tenta o jornalismo, Tenta o jornalismo, Tem tudo a ver. E eu, não, Vou para a publicidade, Eu me identificava muito com o curso. E aí, Antes de me formar, Eu já estava na televisão, Porque eu praticava esporte. Eu sempre fui esportista. Você era campeã de judô, De jiu-jitsu, Né? Você fazia com o quê? Caramba. Eu fazia com um gotoi. Fiz com vários mestres, Mas eu comecei numa academia, Que chamava Godoi Macaco, Que era aqui em São Paulo. Conhece? E aí eu treinei muitos anos, E eu acabei indo para o jornalismo, Justamente pelas minhas práticas esportivas. Eu tenho habilidade, Assim, Com vários esportes. O que eu praticava mesmo era jiu-jitsu, Mas eu sempre tive muita habilidade com esporte. E aí me contrataram para fazer um programa esportivo, Que foi o início da era dos esportes. Esportes radicais. Eu fiz parte da... Quando começou a minha área. Quando começou a minha área. Toda a viagem, esportes radicais. Existe uma coincidência, né? A Fátima e você são jornalistas que, Naquela época em que começaram, Começaram já em locais que eram tabu Para o sexo feminino. O esporte, Cobrindo o esporte e cobrindo a... A policial. Meu Deus do céu. Agora, Diz uma coisa, Você já cobriu futebol? Também. É. Como é que é? Eu sempre fico pensando assim, O brasileiro, Quando não tem o que fazer, Pensa em sacanagem, né? Então, como é que é? Por exemplo, Acaba o primeiro tempo, Você vai para o vestiário. Aí o cara faz a pré-eleção, E depois abre a porta Para a jornalista entrar. Tem neguinho lá no chuveiro, Esfregando tudo, Tudo, né? Isso era um pouco antes. Hoje em dia não é mais assim. Não é, né? Não. Mas já foi assim. Já foi. Eu não peguei essa época. Ah, você não pegou essa época? Não. Ah, eu queria saber Como é que as repórteres faziam naquela época? Entravam de óculos escuros, Venda, Como é que era o negócio? Eu acho que entravam da mesma forma. Eu fiz um período pequeno de esporte. Ah, você fez? Fiz. Você também, vou te contar, Se mete em cada puta fria que não é pinta aqui. Foi até a capa da revista Placar, Porque na época também não tinha mulher fazendo isso. E os caras não davam a mínima. O leão uma vez cobrava. Leão. Porque eu entrei e estava peladinho. A gente não achava ruim. Quando você falou peladinho, Veja bem, Fátima, Eu sei que você não quis se referir a nada, Mas no momento que você fala peladinho, Pode ir. Não, acho que você não faria isso. É que você entra profissionalmente também, né? Não, não, não. Você não faria isso. Fazer o que que você dá? Você tinha feito uma referência. No meu caso, Queria que andasse só dois metros e... Agora o que você escuta muito dessa é da torcida. Quando você entra no campo e atravessa de um lado a outro, Você escuta o zoológico inteiro, né? Ah, é? Gatinha, vaca, vai por aí. É tudo. Nossa, era assim? Era assim. Ainda eu acho que é. Gente, eu estou recebendo apelos frenéticos para ir para o nosso comercial, Mas é rapidíssimo, viu, gente? É lá e cá. Nós temos só um comercialzinho agora. E já, já voltamos com essa equipe aí, Que vocês já viram que está aqui para botar fogo nesse programa, né? Roda aí. Tchau. 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 Tchau.